Olá, você que acompanha o 3 Quartos Cegos, eu sou o Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E hoje eu quero falar que nem sempre é necessário as pessoas saberem que nós somos baixa visão. Às vezes vale a pena ser tratado como um cego total, às vezes facilita. É lógico que pra isso tudo eu vou estar assumindo que na rua você vai estar usando sua bengalinha, que você vai ter perdido a vergonha e vai estar usando sua bengala, ok? Não importa se é a bengala branca ou bengala verde, você vai estar usando ela. Mas antes da gente entrar nesse tema, se inscreve no canal, nas redes sociais, deixa seu like e compartilha o vídeo. Como eu já falei em outros vídeos, às vezes é muito complicado explicar pra uma pessoa o que é um baixa visão. No fim, no fim, na hora de andar na rua, o tratamento é bem semelhante. A pessoa tem que te fornecer o cotovelo pra você segurar e ela te guiar pra atravessar a rua, ou te desviar de algum obstáculo. Na hora de pedir alguma coisa em um restaurante, uma lanchonete ou em uma loja. Explicar antes das coisas acontecerem não vale a pena. Quando te trouxerem uma roupa pra você olhar ou coisa assim do tipo, aí você explica, olha, eu ainda enxergo um pouquinho, dá pra ver isso mais ou menos. Mas uso o dado também, não tem problema. Não vale a pena ficar se revoltando o tempo todo porque as pessoas não sabem o que é um baixa visão. Tem horas que isso dá muita dor de cabeça. Como eu também já disse em outros vídeos, tem horas que eu nem tento explicar, eu deixo acontecer e vamos nós. Porque a chance da pessoa te entender mal e você não conseguir se explicar é muito grande. Se é só pra atravessar a rua, a pessoa não precisa saber o quanto você enxerga. Se é um garçom em um restaurante, ele também não precisa saber o quanto você enxerga. Você pode perguntar o que tem no cardápio pra ele. Se você souber braille, melhor ainda, porque em alguns restaurantes tem cardápio em braille. Mas no fundo, no fundo, o garçom não precisa saber realmente quanto você enxerga. Um vendedor de roupas vai acabar percebendo o quanto você enxerga quando ele for te ajudar a te entregar a roupa na mão. E você vai acabar olhando. Ele vai perceber a sua dificuldade em olhar aquela roupa ou não. Eu tô falando de roupa, mas não se aplica só necessariamente a roupa. Se aplica eletrônico e tudo mais. Mas tem horas sim que vale a pena pra gente lutar pra que as pessoas entendam o que é um baixa visão. Quando a gente fala de audiovisual, games, filmes, séries. Pra gente poder entender o que tá acontecendo na tela. Os jogos que funcionam pra um cego não funcionam totalmente bem pra um baixa visão. Porque um baixa visão não tem a mesma capacidade auditiva de um cego. Eu tô passando isso com o Blind Legend. Acredite ou não, outro momento em que não vale a pena as pessoas se diferenciarem com baixa visão e cego. É na hora de assinar documentos. Pelo menos no meu caso. Eu já não consigo mais enxergar a linha no papel e não tô vendo o que eu tô assinando. Então vale muito mais a pena escrever como um cego faria do que tentar enxergar aí como um baixa visão. Na hora de adaptar coisas pra gente que o alto contraste tem que ser levado em consideração. O tamanho das coisas e suas cores. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Aí sim vale a pena que as pessoas saibam a diferença de um baixa visão pra um cego. Agora, são poucos os momentos realmente no cotidiano que vai realmente implicar positivamente que as pessoas saibam a diferença. A não ser que você interaja por mais tempo com uma pessoa. Aí ela vai acabar sabendo a diferença e vai sendo necessário que ela saiba a diferença. Mas pra interações rápidas, não é tão necessário assim. Muita gente tem deixado nos comentários dos vídeos que as pessoas estranham quando vêem baixa visão usando o celular. Eu não tenho percebido isso comigo pelo menos porque eu uso a voz e acho que por causa da cor dos meus olhos isso também ajuda. O que a gente tem que ter no fim das contas é paciência. Pra explicar pras pessoas que percebem que a gente não é cego total, o que é baixa visão, o que é baixa visão e o quanto a gente enxerga. Quem não percebe, quem não se tocou nisso, a gente não precisa ficar explicando. Muitas vezes você acha que as pessoas olham pra você e veem você usando o celular ou alguma outra coisa. E já fica imaginando que aquela pessoa que você tá mentindo que você não é deficiente visual. Isso não necessariamente acontece. Nem todo mundo fica se perguntando isso. Se a pessoa falar, você explica. Olha, eu enxergo, enxergo mal, preciso colar o celular no rosto. E não é tudo que eu consigo enxergar, por isso eu preciso de ajuda. E eu entendo que isso pode acarretar problemas em filas de banco e coisas assim do tipo. Mas aí você explica. E as pessoas mais intolerantes, você simplesmente ignora. Pessoas intolerantes sempre vão ter. Pra qualquer situação, pra religião, pra sexualidade, pra deficiência, você só ignora. Não vai fazer bem pra você ficar se importando com isso. Então não fique encanado em tentar explicar pra todo mundo o que você é baixa visão. Interações rápidas realmente não vale a pena. E de novo eu ressalto. Usa a bengala. Vai fazer uma diferença enorme pra você. Porque você não vai ter que ficar explicando. As pessoas vão ignorar isso. Você vai estar com uma bengala, então as pessoas já vão assumir que você é um deficiente visual. Elas não vão ficar se apegando a explicações. Acredite em mim. No começo você pode estranhar, mas vai ser muito bom. Ok? É isso. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Lembrando que eu quero chegar até mil inscritos no dia 19 de janeiro de 2018. Vamos lá. A última vez que eu olhei a gente estava com 623. Eu acho que a gente consegue. A gente vai aumentar um pouquinho esse ritmo. Beleza? Vai ter brinde. É isso. Muito obrigado e falou.